Vitória do Brasil A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou a quarta vitória consecutiva e se manteve na liderança da Liga das Nações ao derrotar a Sérvia por 3-7 a 0, parciais de 25-15, 25-19 e 25-19, no Maracanãzinho, que contou novamente com um bom público neste domingo. Com a vitória, o Brasil se vinda da derrota no Mundial de 2022, fato que vinha incomodando as atletas, como revelou a capitã Gabi na última sexta. A partida serviu também para a Confederação Brasileira de Vôlei, CBV, ou homenagear as jogadoras que fizeram parte da equipe nas edições anteriores dos Jogos Olímpicos, teve até algumas de 1980, quando o torneio foi disputado em Moscou, na Rússia. Passado o jogo contra a Sérvia, o Brasil terá um tempo maior para se preparar para o próximo compromisso, que será diante do Japão, marcado para o dia 28 de maio, às 8h30, pelo horário de Brasília. Com a Sérvia o engasgada, o Brasil começou de forma arrasadora e não se importou de enfrentar uma equipe alternativa da adversária, que preservou suas principais estrelas visando os Jogos Olímpicos de Paris 2-0-2-4. O primeiro set foi um passeio da seleção brasileira, que fechou por 25-15, com destaque para a capitã Gabi Guimarães, com seis pontos, sendo dois de bloqueio. Mas nem tudo foi festa no primeiro set. A equipe do técnico Zé Roberto Guimarães ganhou duas preocupações. Carolina levou um pisão de Ana Cristina e chegou a ser substituída ao reclamar de muitas dores. Ela, no entanto, sinalizou que está bem, mas o mesmo não pode ser dito de Júlia Cudiz, que caiu de mau jeito e deve ser levada para fazer exames. A suspeita é de lesão de ligamento no joelho. No banco, chorou copiosamente já prevendo algo mais sério. No segundo set, a Sérvia resolveu complicar o jogo. Com direito a bons ralis, as equipes disputaram ponto a ponto até o Brasil fechar por 25-19, com grande destaque para Gabi, que chamou a responsabilidade quando o duelo estava empatado e decidiu a favor da equipe de Zé Roberto. Teve até ace da capitã, aniversariante do dia. A equipe brasileira manteve o ritmo-ritmo no terceiro sete, não deixou a Sérvia crescer e fechou com extrema facilidade por 25-19, com o ponto final marcado por Rosa Maria. No dia do aniversário de Gabi a seleção fez uma exime atuação sobre a Sérvia. A partida contra a Sérvia foi dentro do esperado, tranquila, mesmo com alguns percalços quando Júlia Cudiz e Carol sentiram dores e tiveram que ser substituídas. Contudo a seleção conseguiu manter a boa atuação ao longo da partida e ganhou por 3x0. A seleção brasileira feminina termina a primeira fase dentro de casa com quatro vitórias em quatro jogos e com apenas dois setes perdidos. Na segunda semana o primeiro jogo da seleção será contra o Japão no dia 28.05 às 8h30. Gabichi e Sérvia, três setes. Quinze pontos, um ace e dois bloques. Oito pontos em contra-ataques. Recepcionou nove bolas. Um erro na recepção. Sessenta e sete por cento de recepções positivas. Trinta e três por cento de recepções perfeitas. Recebeu vinte e quatro bolas. Um erro no ataque. Sofreu um bloque. Cinquenta por cento de aproveitamento no ataque. Quarenta e dois por cento de eficiência no ataque. Sacou quatorze vezes. Um erro no saque. Dez defesas. Rosa Maria X Sérvia, três setes. Doze pontos. Cinco pontos em contra-ataques. Recebeu vinte e sete bolas. Um erro no ataque. Sofreu um bloque. Quarenta e quatro por cento de aproveitamento no ataque. Trinta e sete por cento de eficiência no ataque. Sacou oito vezes. Nenhum erro no saque. Brasileiro Ana Cristina X Sérvia, três setes. Onze pontos, um ace e um bloque. Quatro pontos em contra-ataques. Recepcionou dezessete bolas. Dois erros na recepção. Trinta e cinco por cento de recepções positivas. Dezoito por cento de recepções excelentes. Recebeu vinte e duas bolas. Um erro no ataque. Sofreu um bloque. Quarenta e um por cento de aproveitamento no ataque. Trinta e dois por cento de eficiência no ataque. Sacou nove vezes. Um erro no saque. Treze defesas. Segunda maior defensora do confronto. Karol X Sérvia. Sete pontos, três bloques. Recebeu seis bolas. Nenhum erro no ataque. Sofreu um bloque. Sessenta e sete por cento de aproveitamento no ataque. Cinquenta por cento de eficiência no ataque. Sacou oito vezes. Nenhum erro no saque. Detalhe, não jogou três quartos do primeiro sete, só voltou na segunda parcial. Nieme X Sérvia, três setes. Recepcionou dezesseis bolas. Um erro na recepção. Setenta e cinco por cento de recepções positivas. Vinte e cinco por cento de recepções perfeitas. Quinze defesas. Apenas um erro em defesas. Maior defensora da partida. Pontoadoras da partida. Gabi, em quinze, e dois bloques e um ace. Rosa Maria, em doze. Ana Cristina, em onze, e um bloque e um ace. Bejica, em nove, e um ace. Ivanovic, em nove, e um bloque. Carol, em sete, e três bloques. Diana, em sete, e dois bloques. Lozo, em cinco, e um ace. Boquilic, em cinco, e um bloque. Malezevic, em quatro, e um ace. Kortajic, em três, e dois bloques. Milenkovic, em três, e um ace. Roberta, em dois aces. Mirkovic, em dois. Bergman, em dois. Mijevic, em um bloque. Tainara, vum. Kudis, vum. Como foi o jogo? O primeiro set foi tranquilo. O Brasil começou forte e rapidamente abriu uma vantagem de seis pontos sobre a Sérvia. As adversárias até tentaram reagir, mas pouco ameaçaram a equipe brasileira, que demonstrou grande habilidade nos saques e na recepção. Duas jogadoras machucadas em apenas dez minutos. Karol, bloqueadora da seleção brasileira, caiu no chão após ser pisoteada acidentalmente por sua companheira de equipe, Ana Cristina. Júlia Kudis também deixou a quadra mancando após torcer o tornozelo ao cair sobre a base do juiz. Ela foi encaminhada ao hospital em uma cadeira de rodas para fazer exames. Rivais voltam com força. A Sérvia retornou melhor na segunda parte do jogo e marcou primeiro em um rali logo no ponto inicial. No entanto, o Brasil reagiu rapidamente, conseguindo ultrapassar a Sérvia, apesar das frequentes alternâncias na liderança do placar. No início do terceiro sete, o Brasil se concentrou nas pontuações de contra-ataques, conquistando uma boa vantagem logo nos primeiros minutos. A Sérvia reagiu e, em alguns momentos, ficou a apenas dois pontos de virar o sete, mais os bloqueios do Brasil. A Sérvia reagiu e, em alguns momentos, ficou a apenas dois pontos de virar o sistema. A Sérvia, a Sérvia, a Sérvia, a Sérvia, a Sérvia, a Sérvia e a Sérvia. A Sérvia, a Sérvia, a Sérvia, a Sérvia, a Sérvia, a Sérvia e a Sérvia. A Sérvia, a Sérvia, a Sérvia, a Sérvia.